Eu já nem lembro mais Chega de manhã E eu parecendo a última pessoa Que queria ver Vejo em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada Implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Ou me ame ou deixa eu ir embora Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada Implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Ou me ame ou deixa eu ir embora De vez Saí sem avisar Chega de manhã E eu parecendo a última pessoa Que queria ver Que queria ver Vejo em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber A solidão tá ali na sala A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada Implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Ou me ame ou deixa eu ir embora Ou me ame ou deixa eu ir embora Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada Implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Ou me ame ou deixa eu ir embora De vez